A produção nacional de grãos 2014-2015 é de mais de 204 milhões de toneladas. O número representa 11 milhões de toneladas a mais em relação à safra anterior. A previsão para a área plantada é de mais de 57 milhões de hectares. Os números são do nono levantamento da safra de grãos divulgados hoje pela Conab. Todas as informações estão disponíveis na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.